A eructação, mais comumente chamada de arroto, é o ato de expulsar o ar do estômago através da boca. Ocorre geralmente quando o estômago se distende devido à ingestão de muito ar e para reduzir esta distensão a eructação acontece. A eructação ocorre quando o estômago se enche de ar ingerido. Há uma série de razões pelas quais podemos engolir uma quantidade maior do que o normal de ar, sendo que as mais comuns são comer ou beber muito depressa, beber bebidas gasificadas e ansiedade. Bebês e crianças pequenas podem engolir grandes quantidades de ar sem perceber. É por isso que os bebês precisam arrotar logo depois de beberem leite materno ou fórmula a fim de expulsar o excesso de ar que foi engolido durante a alimentação. É possível arrotar quando o estômago não está cheio de ar. Isso geralmente ocorre porque arroto se tornou um hábito ou uma ferramenta para tentar reduzir o desconforto abdominal. Arrotar só vai aliviar o desconforto associado com a deglutição de ar, mas não é incomum que as pessoas tentem aliviar outros desconfortos abdominais da mesma forma. Eruptação normal não necessita de qualquer tratamento. No entanto, se arrotos se tornam excessivos, é aconselhável entrar em contato com um profissional médico para explorar possíveis condições que podem causar o problema. O tratamento dependerá da causa. Se você está arrotando excessivamente ou se seu estômago está distendido e você não consegue expulsar o ar, deitar de lado geralmente ajuda. Ficar em uma posição de joelhos encostados no peito também pode ser útil. Mantenha a posição até passar. Evite comer e beber rapidamente, bebidas gasificadas e mascar chicletes se você estiver enfrentando arrotos excessivos. Caso vocês tenham alguma dúvida ou sugestão para novos vídeos deixem nos comentários, e não esqueçam de deixar seu like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho de notificações e compartilhando com seus amigos para nos ajudar a manter nosso trabalho. e não esqueçam de deixar seu like, se inscrevendo no canal,